Tem nada a ver É crente ido para a prédio do dismo É pastor virou artista Que vive predado no céu É Jesus Cristo escrito em tatuagem Sem falar no certo vinho Só para comemorar Sem esquecer um jeitinho brasileiro Mas um crente verdadeiro Liberando a vigiar Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal No carnaval se vê crente Na folia ainda diz Que foi três dias falando da salvação E a internet que mostrou uma balada Não ganha sendo filmada Com uma cerveja na mão Alguém me disse que por ordem Que Jesus apostou em avestus E fez uma festa e um galo Mas todo crente que tenta ganhar no bicho Em vez de ganhar no bicho O bicho faz é ganhá-lo Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal Vigia crente que Jesus está voltando Se ele está te abençoando Não fique olhando pra trás Nossa vitória consiste em olhar pro alto Se você quiser ser salvo Procure e não erra mais Tem muito crente que ainda reclama da sorte Mas vira no calote Ainda quer morar no céu É profetada, é anjo que sobe e desce Como que Deus conhece o que é crente fiel Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver É normal Tô nem aí pra fazer crente cair É uma questão do segundo Crente girafa, por mais crente que pareça Tem um corpo na igreja e a cabeça no mundo Alguém me disse que leu na Bíblia sagrada Que Deus não proíbe nada E a Deus não obriga ninguém É Mas sou um crente com Jesus comprometido Sei que tudo é permitido Mas nem tudo me convém Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver Isso é normal Eta coisinha que faz crente se dá mal Tem nada a ver, irmão Uma novelinha Tem nada a ver Uma cervejinha light Tem nada a ver Tem nada a ver